Olá pessoal, estou aqui testando mais uma demo, dessa vez é o Double Shake E ele já começa com esse negócio, vamos lá Vamos ver, essa demo, ou melhor, esse jogo é para emular os jogos antigos do PS1 Eles não tinham um 3D, 2D Meu Deus Pera, pô meu Deus Ah, eu posso pegar ele Ah, uma musiquinha gostosa O que é isso? Eu posso pegar? Shake People Pedia Meu Deus, ela jogou em 3D O que é isso aqui? Oi, tudo bem? Como é que vai? O que é isso aqui? Meu Deus, minha senhora Qual é o nome dela? Desculpa Lom Oh Ih, eu posso pegar essas coisas Isso aqui foi o que eu joguei longe, né? Oh, interessante Não, dá para lá, não gosto de água No jogo Segura 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 Balança Ué, gente, tá Shake, 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 shake Ih, tá difícil Ih, tá difícil Algumas falam, mas shake e pular Eles Ah, tá, eu tinha que pular Muito animal da minha parte Oh O que? Vem uma pessoa Ei, Lom, quanto tempo? Dinks Você está aqui mais cedo Oh, meu Deus, que coisa fofa Oh Que isso Que bonitinho Hum, tem roupinhas Hum Nossa, parece que tem um monte de coisa Ai, eu posso mudar o... Nossa Eu posso mudar o 3D Oh, meu Deus Ai, meu Deus do céu Eu não vou conseguir nunca chegar lá Eu não vou conseguir nunca chegar lá Eu não vou conseguir nunca chegar lá Poxa, agora sim Poxa, agora sim Meu Deus Ai, agora eu posso trocar, né? De novo Pronto 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 Aí eu vim pra cá Pera, eu podia pegar com uma coisa aqui Oh Tiranã, meu Deus do céu Pera, tem como mudar aqui de novo? Não Não, não tem Aqui dá Oh, outro doguinho Oh, doguinho Oi, minha senhora Pera, o nome é Awau Eu tenho Não tenho Aqui tem dois Aparece Aparece Ah É uma quase que ela não consegue nada Aqui tem barato Tá trancada Oi, minha senhora Tudo bem? Como é que vai? Oi, posso explodir? Oi, posso explodir? Ah Ah Que difícil Onde? Como é que pega aqui? Onde? Você Crafty Crafting Então é uma Aide aqui dá pra eu segurar, né? eu ainda tô me acostumando a bem estranhozinho a forma de jogar, né? carcarina e cachorrinho dá pra entrar aqui? oh meu deus do céu oi, tudo bem com a senhora? como é que vai? ok, eu tenho geofings? acho que eu tenho, eu tenho aqui, ó eu ganhei dinheiro porque eu mostrei isso aqui pra garota interessante, será que eu consigo chegar lá? oi, minha senhora, tudo bem? ah, minha avó, oi oi, meu deus oh meu deus, já era vou ter que ir pelo outro lado ah, a Kelani não, ela não gosta da Kelani por quê? meu deus, meu deus, mais coisa cadê as quests? tem quest logo pra cá, né? ou, meu deus? oi 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 eu posso pegar alguma coisa aqui? posso É, eu vou ter que voltar pra lá Ah, eu posso dar pinwheel pra ela de novo, né? Pronto, mais uma Como é que eu vou fazer pra chegar lá, naquele lugar? Como tem aquele inimigo que me tirou vida, olha ele, passa reto Oi, minha senhora, tudo bem? Como é que vai? O que, meu Deus? Strange Crystals Aham Olha que interessante, peraí, então dá pra botar coisas aqui dentro Ah, eu tenho... Bom, ela pediu... Como é que eu vou fazer? Ela pediu mais coisas pra mim Olha, um aqui, ok. Oi, tudo bem que sou? Vamos lá, vamos lá, vamos pra cá Sai daí Palhaçada Aham Eu preciso de cinco, eu já peguei dois Três Eu não posso pegar mais Eu vi um troço ali brilhando Será que é pra lá? Aham Mam Pampam Opa I-I-I-I Ai, estou indo pra cá Não entendi Ah, eu posso shake, shake, shake Meu Deus Será, então? O que isso faz? Não Oh, meu Deus Eu tô voltando, mas eu acho que é porque aqui dá pra eu... Tem coisa pra cá? É, pra cá então Eu acho então, sabe o que eu tô pensando? Que eu vou ter que balançar os negócios Sai, 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 sai todo mundo Vamos ver se eu conseguir pegar alguma coisa Vou vir pra cá Acho que eu tenho que balançar mais coisas Vamos ver o que eu tenho que mais balançar Sai Dá pra fazer isso? Parampampam Iti neném Ah, não sei o que fazer neném agora Opa, tem um ali em cima, como é que eu subo? Neném Ai, Jesus Acho que eu destruí o que eu não tinha que destruir Tem um entry aqui? Como é que eu subo ali? Ah, 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 espera Ah, não mudo nada. Como é que eu faço? Muito bom. Eu não sei como subir. Ok, muito bom. Já estou bem. Já cheguei no limite. Amiga, o que você quer, cara? Deixa eu ser chata. Como é que faz agora? Muito bom. Olha aí. A ridícula da Kelane. É que eu consigo os negócios para ela, mas quem disse que eu consigo? Meu Deus, eu não sei o que fazer. Muito bom. Olha. 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 Meu Deus, o cachorrinho. Não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E agora? E agora? Como é que eu chego lá em cima? Não. Não, não é possível. Não é possível. Eu estou... Eu acho que eu sou muito burro. Eu acho que eu sou muito burro. Não é possível. Eu devo ser a pessoa mais burra que já se viu nesse mundo. Eu tenho um dia então. Ah, eu quem estou? Eu não sei o que faz isso. Eu não sei o que faz isso, porque ele functioningatory é o que faz Eu não sei o que fazer E agora? Eu não sei o que fazer 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 É, gente Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Deve ter dado um softlock em mim mesmo, tipo, eu quebrei alguma coisa que eu não deveria quebrar, eu tirei alguma coisa que eu não deveria tirar, e é isso, nos vemos na próxima, tchau tchau.